E aí, galera? Bem, a gente está aqui com o Maurício Chabu. É Chabu? Pode ser. Depois você fala, né? É, pode ser. Desenvolvedor da Bioritmo vai conversar com a gente sobre design induza o erro. Salva de palmas aí para ele. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício Eduardo Chico Puchabu, para ter a pronúncia certa. E o nome dessa palestra é o design induza o erro. Mas antes de falar da palestra, eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre mim. Eu sou desenvolvedor aí há bastante tempo. Meu primeiro emprego foi com o Visual Basic 5. E, tipo, antes disso, eu já tinha estudado outros Visual Basics bem piores do que o 5. E o 5 já era bem ruim. Mas a história minha de Ruby começa depois, quando eu entrei na Federal do ABC, com PHP e depois Ruby. Basicamente, eu tinha um sistema de PHP, que eu precisei, basicamente, migrar uma boa parte dele para alguns outros sistemas. E, na época, eu estava fazendo scripts em Ruby, para automatizar alguns processos. O Ruby que eu usava, na época, era 1.6 ponto alguma coisa. Se vocês não pegaram essa fase, sorte de vocês, era horrível. Era lento, lento, lento para caramba. E aí eu comecei com Rails no 2.0.2. Inclusive, comecei a escrever Rails junto com o primeiro post do Fabio Akita. Depois de, mais ou menos, uns oito anos, trabalhando com Ruby e Rails, eu resolvi dar uma guinada na minha carreira, resolvi começar a estudar um pouco de funcional. Estudei por conta Haskell, Scala, depois voltei para Haskell, aí eu precisei estudar um Lisp, queria estudar um Lisp. Tentei como um Lisp, Scheme, essas galeras, não gostei muito deles. E fui para a Clodery, gostei. Aí eu entrei na Nubank, fiquei cinco meses aí com o Clodery na Nubank. Depois eu fui para o Acesso Card, onde eu também tentei encabeçar um projeto de Elixir, que não deu muito certo, porque era um projeto que estava super atrasado, e aí o pessoal não se sentiu confortável em continuar o Elixir. Mas deu para meio que comparar Clodery e Elixir. Gostei mais de Clodery, pessoalmente. E aí toquei com Clodery e Ruby, mais ou menos uns oito meses, na Biorritmo. E, obviamente, também, profissionalmente, passei por Node, Scala, Python, React, e mais algumas outras coisinhas aí. E essa palestra é O seu design induz ao erro. E quando eu falo o seu design, eu não estou falando o meu, ou o de vocês, ou de um júnior, ou de um sênior, ou de um pleno, eu estou falando do design de qualquer pessoa. O que significa isso é que quanto, tipo, todos nós estamos aptos a fazer um design que vai induzir a um erro. Beleza. E quando eu falo design, eu estou falando do desenho da solução, não código. A ideia é que você tem uma ideia e você quer transformar isso em código. Então, você está pensando quais classes você vai usar, como você vai separar o seu namespace, essas coisas todas. Isso é o design para mim. O código pode estar correto, mas o design pode não estar muito bem. E quando eu falo em doos, eu estou querendo dizer o seguinte. Hoje, o seu código está certo. Não estou falando aqui de um código sujo, de um código zoado, de um código que não funciona. Um código bonito, certo, que tem testes, que ele tem cobertura boa de teste, mas, quando outra pessoa for dar manutenção a esse código, ou mesmo você mesmo, daqui a cinco meses, que você é quase outra pessoa, daqui a cinco meses, no mundo de programação é só uma eternidade, você está induzindo, ou você não sabe o que o código está te comunicando, como ele deveria funcionar, e qual era a forma correta dele funcionar. E uma coisa importante que eu queria falar sobre a parte do seu é o seguinte. Não é porque você é um júnior, ou um player, ou um sênior, que você está apto a cometer um erro, ou está não apto a cometer esse erro. Às vezes, quando a pessoa tem um nível de senioridade maior, ela é igual aquele enxadrista que pensa quatro, cinco, seis espaços à frente. No mundo de software, isso pode significar um big design up front. Você pensar no seu sistema, lá na frente, tipo, ah, todas as regras que eu vou ter que, automatizar no futuro. Enfim, não funciona. A realidade não é tão boazinha assim com a gente. Bom, e um pequeno disclaimer, muitas das coisas que eu vou falar aqui vão ser um pouco controversas. Eu vou falar um pouquinho de ferramentas, mais profundo. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Use as ferramentas, bonitinha, mas nenhuma ferramenta vai te garantir um design bonito. E o que eu quero que vocês tirem dessa palestra é isso. Nós nos perguntamos muito como fazer algo, mas pouco por quê? Por que eu tomei essa decisão ao invés de essa? Por que eu usei, sei lá, Rails ao invés de Sinatra? Por que eu usei Active Record ao invés de fazer Query na mão? Muitas vezes a resposta disso, a gente nem se faz essa pergunta. E beleza. Nada melhor do que pegar um estudo de caso, e nesse caso de estudo é a média de uns alunos aqui. Então, vamos fazer de conta que eu tenho aqui um sistema, que tem um aluno, esse aluno tem atividades, podem ser quaisquer forem, pode ser prova, pode ser trabalho, pode ser, sei lá, uma atividade extracurricular, e eu quero tirar uma média das atividades desse aluno. Eu implementei essa solução, chamando Scorable, porque basicamente eu não queria chamar de task, nem de lesson, porque pode ser qualquer coisa. E eu aproveitei uma coisa que o Rails tem para a gente, que quando você faz um self.alguma coisa, num modelo do Active Record, você pode fazer uma busca, ele devolve um relation, e aí se você chamar .min no relation, ele vai rodar este código no contexto do relation, ou seja, no contexto da sua busca. Como que eu faço, então, uma query para isso? Digamos que eu tenho um estudante chamado de id10, eu posso fazer essa query assim, buscar todos os scores do estudante de id10, .min, e eu tenho a média dele. Só que tem um problema isso, que é esse caso aqui. Eu também posso escrever isso, e isso não faz sentido na minha regra de negócio. Porque a minha regra de negócio é muito simples, eu tenho que tirar médias de um aluno, não de scores arbitrários. Ao invés de student aqui, eu podia só colocar id, e colocar três, quatro ids arbitrários. É um design, funciona, mas ele te induz a acreditar que você pode tirar média de valores arbitrários. E não é verdade. E um outro ponto importante é o seguinte, se você é um novato nesse sistema, e você quer saber onde está o código da média, você provavelmente vai buscar por, sei lá, texto, porque você não sabe nada, você começou o projeto agora, e vai achar um min, exatamente aqui, numa classe scoreable, que não tem absolutamente contexto nenhum para você. Tipo, ele basicamente fala, para tirar média eu faço esse código, mas você fala, óbvio, tirar uma média eu sei tirar uma média. Mas qual é o contexto disso? Como que eu uso isso? Às vezes a gente acaba usando spec para mostrar a nossa vontade de usar aquele código. Tipo, eu quero usar esse código desta maneira. Então, eu criei um student, dois scoreables, e aí eu espero que o student scoreables min seja igual a 8.5. Isso funciona, só que pensa bem no que a gente está testando. A gente está testando esse cara do meio aqui. E, na verdade, scoreables é um objeto do ActiveRecord. A gente está testando que chamar min num objeto do ActiveRecord funciona. É quase como um teste de uma implementação interna do Rails, e não um teste de regra de negócio nossa. Um outro ponto importante é que, como é muito fácil de escrever, a gente tem essa ilusão de que a gente está testando uma regra de negócio nossa. Mas toda a nossa regra de negócio do min está presa ao ActiveRecord primeiro, e está presa a um banco de dados relacional. Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver. Mas antes disso, alguns fatos. Olhando para esse código, como que eu explicaria para o dev, para o próximo dev, qual é a regra de negócio? Sem conhecê-lo pessoalmente, que é uma coisa importante. Tem turnover na empresa, você pode sair, você pode estar em outra empresa, você pode estar trabalhando com o Clodium, no Nubank, por exemplo, e aí você não vai conhecer o próximo dev que vai dar manutenção nesse sistema. E aí, como que o dev vai saber qual era a regra de negócio? Ele pode tentar a documentação. Eu acho mais fácil escrever uma cartinha para o Pai Noel e pedir a documentação do sistema do que procurar a documentação na sua empresa. Nenhuma empresa em que eu estive até hoje tinha a documentação de software. Isso significa o quê? Que isso é um problema? Não, isso é um fato. As pessoas não fazem documentação de software. E tem vários motivos para isso, a gente não vai discutir muito o porquê disso, mas não existe. Então, se não existe, você não tem a quem recorrer. A única coisa que você vai recorrer é o código. E um outro ponto importante, se você pega uma documentação, lê e ela está incorreta, a primeira coisa incorreta que você faz, que você vê na documentação e o código não reflete, você vai jogar fora a documentação e falar, beleza, está desatualizada. Então, documentação não existe. Consequentemente, código é a única realidade. Outro ponto importante. Vamos fazer de conta que eu mudei minha regra de negócio agora. Minha regra de negócio, ela não pega só um score, ela tem um peso também agora. Eu mudei também de plug para map. Parece uma mudança inocente, sutil. O problema é que o Active Record, ele cacheia relations. Então, você faz uma busca uma vez, depois que você acessa a busca de novo no futuro, ela dá resultado diferente. Então, se você tiver uma tela que você buscou a média, pôs umas notas e buscou a média de novo, vai dar errado a segunda média. Então, você tem que usar reload ou a versão de baixo, que deixa a intenção de código menos clara ainda. E um ponto importante é você saber quando você usa reload ou quando você não usa. Reload tem um impacto de performance. Você vai no banco, faz uma outra query e devolve aquela informação de novo. Então, tem um impacto aí. Quando você usa, quando você não usa. E um outro ponto, que é o último ponto desse caso, é que essa maneira não é extensível. Se eu quero um relatório com todas as médias de todos os alunos, eu só posso buscar aluno por aluno. Não posso buscar de todo mundo. Não tem uma maneira fácil de eu fazer um group buy nesse cara aqui. Beleza. Então, vamos recorrer a alguns padrões. Essa citação não é minha, tá? Eu peguei na internet. Infelizmente, não achei... Peguei há muitos anos atrás, não achei o dono dela. Mas a ideia é mais ou menos essa. A gente tem que usar alguns padrões que são comuns e uns padrões que não são tão comuns assim. A gente deixa só para detalhes de implementação. Um exemplo que eu gosto muito é do Domain Driven Design. Quem é que já leu o livro de Domain Driven Design inteiro? Inteiro. Ah, duas pessoas. Olha só. Vocês têm coragem, hein? Nem eu sou desses. Uma parte importantíssima do Domain Driven Design é assim, é um livro grande, é um livro meio chato de ler, mas tem uma parte que eu acho que é a parte mais importante, que é linguagem ubíqua. A ideia é que, desde o CTO da sua empresa, até o diretor, até todo mundo, você tem que falar o mesmo idioma. Todo mundo. Então, se uma pessoa usou o nome student ou estudante e o seu código disse person, você já tem aí um problema de cognição para você poder traduzir isso, student para person. Mas a sua tabela chama person. Sim. Mas então nomeia as variáveis de uma forma que quando essa pessoa for um student, é um student. Isso é mais difícil do que parece, tá? Porque dentro das empresas a gente usa terminologias diferentes para as mesmas coisas. Eu tive empresas que eu passei, que dentro da empresa, uma empresa pequena, de mais ou menos uns, sei lá, 80 funcionários, e lá dentro desses 80 funcionários tinham quatro terminologias que significavam as mesmas coisas, dependendo da área que você perguntasse. Então, não é tão fácil assim. Com isso, você tem semântica. E semântica também tem muito a ver com intenção de uso. Basicamente, você quer mostrar para um programador como é que você quer usar aquele código. Isso tudo depende de como você vai abstrair isso. E aí você pode usar padrões de Ruby, Rails e de linguagens dinâmicas, mas isso é complicado de você usar esses padrões como efeito de design. Porque aí tem o efeito Stack Overflow. Você tem um problema e você vai buscar na internet. Aí você busca no Stack Overflow. Se você usar um padrão só de Ruby, você só tem a comunidade de Ruby para perguntar. Se você usar um padrão que todo mundo usa, você tem uma comunidade muito maior de todos os programadores para perguntar. E principalmente valorizar a imutabilidade. No slide anterior, se a gente for olhar bem, o reload, ele é porque esse cara aqui não é imutável. Esse cara é imutável. Ele deixa um estado interno quando você chama scoreables pela primeira vez. Cria um estado interno lá dentro do Active Record e aí você não tem mais como saber se aquilo ali mudou ou não mudou. Então valorizar a imutabilidade. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. O primeiro padrão que eu quero falar é o do Active Record. Padrão Active Record fora do Rails. A ideia do Active Record é simples. O seu banco, que é esse cilindro aqui, ele fala tabelas. E ele fala bem tabelas. Ele sabe fazer joins, ele sabe fazer mapeamentos, ele sabe fazer castings de coisas, ele sabe fazer operações aí. Só que a SQL é difícil. E é difícil, porque é uma outra linguagem. Basicamente é, você está escrevendo Ruby e está escrevendo SQL. São coisas diferentes. Duas linguagens para domínios totalmente diferentes. Só que aí o seu Ruby não fala tabelas. O seu Ruby fala objetos. E você tem que de alguma maneira traduzir um para o outro. O padrão Active Record foi inventado para que você possa traduzir esses caras de uma forma que pareça tranquila. Que você não consiga entender que você está falando SQL. Você vai abstrair o SQL dentro de alguma coisa. Mas ele está lá. O SQL ainda existe. Isso é uma coisa importante. O Rails, o Active Record do Rails especificamente, ele ainda faz algumas coisas a mais. Ele faz validação. Ele faz APIs para update. Ele faz outras APIs para callback. E várias outras pequenas coisinhas, tipo casting. Então, você tem um inteiro no MySQL, ele vai fazer um casting para boolean. Então, ele faz coisa para caramba. E isso já está quebrando, digamos, o princípio da responsabilidade única do Solid. Mas tudo bem. Não tem problema isso, porque foi um trade-off que o pessoal do Rails achou que valia a pena. Tem um motivo para isso. Então, vamos tentar não usar o modelo do Active Record, que é um cara que já tem coisa demais, que já faz coisas demais, para mapear nossa regra de negócio. A gente pode usar os velhos plain old Ruby Object. Que basicamente, você vai buscar. Agora, por mim, você vai cair nesse cara aqui. E qual é a parte legal de você buscar por mim? Que você está nesse contexto de Student. Então, você sabe que o mim só faz sentido dentro de um contexto de Student. Você nunca mais vai ter esse problema de ficar se perguntando. Beleza, mas eu posso calcular média arbitrária? Não. Todas as médias são agrupadas por Student. Então, você tem uma classe para regra de negócio do Student. Então, você tem agora um outro lugar, que pode ser uma outra classe, um módulo e alguma coisa assim, que faz o mapeamento do banco de dados para essa classe interna. E aí, esse é um exemplo de código interessante. Aqui, eu estou usando um pouquinho do nome Ubiqua. Então, eu tenho o Person, que é do meu banco. Mas, quando eu chamo Students, com seus filtros, etc., eu tenho um DB Students. Então, Students que vieram do banco de dados. Linguagem Ubiqua. E esses caras, eles mapeiam para Student New. E aí, vamos fazer o que a gente achar melhor. Outro ponto importante que isso nos dá, além de mais visibilidade e mais intenção de uso, é que esse cara aqui, você pode fazer preloading em quem você quiser aqui. Então, ele é extensível. Outro ponto. Esse cara é Active Record, mas ele não precisa ser. Então, você pode facilmente mudar a sua camada de persistência e não tem problema nenhum. E uma coisa que eu gostaria muito de ver é esse namespace de DB. Quando a gente começou a programar em Ruby e Rails, a gente teve o costume, por conveniência de novo, de colocar todos os nossos modelos de banco de dados no top level. Só que o que é interessante quando você cresce um sistema é que o DB não é quem manda. Quem manda são os dados. Então, seria legal que o DB fosse meio que um detalhe de implementação. E cada vez mais com o microserviço, isso passa a ser detalhe de implementação. Seja um banco relacional ou não relacional, um RESTful, uma mensageria. Os dados estão vindo de formas diferentes. Então, a gente tem que parar de promover o DB como o nosso primeiro meio de entrada de dados. E começar a pensar nele como um detalhe. Beleza. Qual é a vantagem disso? O mapeamento do dado está separado, eu já falei isso. Esse é totalmente o S do Solid. Uma coisa legal. Tem uma prática da Extreme Programming, que a gente acabou não usando nunca, que chama CRC Cards. Que é basicamente você ter uma classe, responsabilidade e colaboração. Vou ignorar a parte de colaboração por enquanto, mas, pensa a classe, Student. Qual é a responsabilidade dela? Mapear os dados do Student e tirar média. Então, assim, se você põe muitos Zs aí, você sabe que a sua classe está fazendo coisa demais. Se você tem, por exemplo, o DB Student, qual é a responsabilidade? Mapear a classe Student para o modelo Student e tirar a média do Estudante e apresentar isso numa view. E, opa, dá para perceber que a gente está fazendo coisa para caramba. Então, é legal a gente começar a pensar, não precisa escrever o CRC Card, mas, pelo menos, começar a pensar na responsabilidade. E se você estiver usando muitos Zs, perceber que tem alguma coisa errada. Não bateu no banco de dados, a gente já viu porque isso é legal, e essa arquitetura é extensível e ela é deletável. E é uma coisa importante. Arquitetura estrangulável. Essa arquitetura estrangulável, ela foi primeiro proposta pelo Fowler, se eu não me engano, ou foi ele que escreveu alguma coisa sobre isso. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, o seu sistema funciona como pequenas caixinhas e você consegue isolar esses pedaços, e se você quiser tirar eles do sistema, você consegue tirar fazendo um wrapper simples aqui. Por exemplo, se essas caras não têm dependência com ninguém, se você extrair para um microserviço e fazer o seu front-end bater no outro microserviço, mudou nada. Só que agora você tem um serviço especializado só para fazer esse pedaço, a mesma coisa aqui embaixo. Essa arquitetura é importante porque no passado a gente queria fazer designs que eram extensíveis. Essa era a moda. Na minha faculdade o pessoal falava, não, você tem que pensar no futuro. Só que hoje em dia a gente não sabe como é que é o futuro. Vem um monte de linguagem nova, legal, da hora, e uma hora para outra surge uma nova... Nesse momento dessa apresentação surgiram umas 4 ou 5 frameworks de JavaScript, por exemplo, que são muito loucos. Então, assim, como é que eu sei se eu vou querer usar Rails o resto da minha vida? Não sei. Então, é legal você poder deletar parte do código fácil. E olha que interessante. Se eu ponho uma única seta aqui, já não é mais tão fácil de estrangular o sistema inteiro. Só tem um pedaço aqui no meio. Se eu ponho duas setinhas aqui, já era. Meu sistema inteiro é dependente dele mesmo. Eu posso, talvez, substituir esse cara com um pouco de facilidade, mas para ele atender o que o cara lá e o cara aqui falam, você provavelmente vai ter que escrever ele quase do mesmo jeito. Então, vai ser só mais uma refatoração. Não vai ser uma retirada, extração para um outro sistema. Então, é importante a gente pensar nisso. Beleza. E aí, o segundo ponto que eu vou falar de padrões de Rails, sobre polymorphic association. Sobre polymorphic association, eu tenho uma coisa a dizer. Jamais usem isso nas suas vidas. Se eu não puder, tipo, ser, digamos, ênfase o suficiente. Por quê? Qual o problema de polymorphic association? Você tem um dado, que ele depende do seu Ruby, e o seu Ruby depende do seu dado. Você está criando aí uma dependência cíclica, que é super difícil de você remover. É um padrão que você põe num banco relacional, que ele não é um padrão relacional. É um padrão que basicamente só existe no Rails. Eu lembro que eu tinha um amigo que era DBA, que ele falava que ele odiava Raylers. Na época, eu era novato, assim, eu falava, mas por que você odeia dando assim Raylers? Depois de começar a trabalhar com polymorphic association, e ter problemas disso em produção, eu entendi. Mas a ideia, por exemplo, quando você quiser pensar se o design é bom ou ruim, pensa que você está falando com alguém que não é da sua área. Então, vamos pensar que você está falando com um DBA. No nosso mundo encantado tem esse DBA aqui, esse DBA tranquilo, calmo, que está super zen. Eu não conheço nenhum DBA assim, mas é uma apresentação, então tudo bem, a gente pode inventar o que a gente quiser. Beleza, e você vem com o DBA e fala, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu quero fazer uma tabela ligar com várias outras tabelas. Aí o seu DBA fala, tá, legal, como é que você vai fazer isso? De novo, vamos imaginar aí que existe um DBA que ele está tão aberto assim para novas ideias. Então, sei lá, o seu DBA fala, ok, como é que você vai fazer isso? Você fala, é muito simples, nessa tabela de cima, eu coloco um cara que ele é uma classe Ruby, e dessa classe Ruby, eu transformo isso em tabela, e depois eu transformo isso em tabela de novo, e faço a query para lá. Se isso está confuso, é porque é confuso mesmo. Então, polimórfico associado é um negócio extremamente confuso. E aí o TDA vai falar, beleza, como é que você faz join isso? E você fala, não, mas não faz join. Não dá para fazer join. Você faz join lá no Rails, ele fala, não, não posso fazer join porque é polimórfico. Ele fala, beleza, então como é que você faz queries? Como é que você, tipo, sei lá, pega todos os registros daqui, que tem um registro associado aqui com tal nome. Aí você fala, ah, então, você busca todo mundo, aí você filtra em Rails, e aí ele vai estar correndo atrás de você com uma faca. E eu espero que ele te alcance, para falar a verdade. Mas a ideia é mais ou menos essa, um de vocês dois vai parar em um hospital depois dessa brincadeira. E aí vem uma coisa que aconteceu comigo mesmo em produção. Eu tive um sistema em que a gente tinha um cliente que a gente não tinha acesso aos dados em produção, porque era sigiloso, essas coisas todas. E uma polimórfica associada estava dando muito trabalho, estava dando muito bug de performance, e a gente resolveu tirá-la e extrair. Beleza, funcionou, implantamos em todos os sistemas, implantamos nesse cliente, estava tudo certo. Até a gente descobrir que esse cliente usava uma associação polimórfica que era uma extensão de cliente, que era só dele. E ele tirava um relatório com essa extensão polimórfica de dois em dois meses, era um relatório importantíssimo. Então a gente só foi descobrir dois meses depois. Dois meses no mundo de Ruby, de desenvolvimento de software, é uma eternidade. Então assim, a gente já não lembrava que a gente tinha mudado. Aí foi um caos, a gente teve que fazer um monte de bisect no Git para pegar o commit que tirou aquele cara, para ver o que o relatório deveria emitir, fez o relatório na mão, enfim. Então tentem não usar. Qual é a solução? Modalidade de dados. Pense no seu sistema como essas caixas pretas aqui. Entram dados, saem dados. Entram dados, saem dados. Tratamento de dados a todos os momentos. Então esses dados podem estar persistidos, em um ponto ele pode ser alterado, em um outro ponto ele pode, sei lá, mandar um e-mail. Mas é tudo controle de dados. Exige um padrão na linguagem funcional que chama-se Data First, que basicamente é assim. Primeiro você pensa nos seus dados. Não nesses dados. Nos dados você vai mexer. Então, por exemplo, sistema de alunos que eu estava falando. Vamos pensar que eu preciso trabalhar com notas e alunos e pessoas e usuários do sistema. Então eu tenho esses dados. Ok. Como que eu quero representar isso no meu sistema? Como que eu vou representar isso no meu sistema? Quais são as informações que eu preciso para isso? Depois você tem tudo isso mapeado, bonitinho, assim, você começou a fazer o código e viu, validou o modelo e ele realmente funciona. Aí você pensa em banco de dados. Como que eu vou persistir esses caras? É muito mais legal você pensar desse jeito do que do outro. E isso significa o quê? Que eu vou ter que refazer entidade de relacionamento se te ajudar, sim. Vamos lembrar que métodos ágeis eles não te falam para você não usar documentação. Eles te falam para usar documentação que te ajuda. Se a entidade de relacionamento te ajuda, então vamos usar. Se não te ajuda, então não usa. Mas, enfim, a ideia é que você tem que pensar sempre nos dados antes de fazer o código. E aí eu vou deixar algumas citações e também contar um pouco de história sobre isso. Ah, e também falar um outro ponto importante. Essas citações não são minhas, tá? Estão todas bonitinhas aí. Mas, assim, se a gente não acredita que dados são importantes, que os dados são mais importantes que código, pensa o seguinte, se você tem um sistema que ele está consistente, os seus dados estão ok, você pode mudar a implementação à vontade. Nada altera. Se você tem um sistema que os dados não estão consistentes, para você fazer sentido sobre eles e apresentar para o usuário uma informação importante, depende do seu código. Então, você não pode simplesmente jogar fora o seu código e escrever um outro, porque os seus dados não estão consistentes. Então, ter dados consistentes não são só uma coisa bonitinha de se ter. Não, é uma coisa importante. E, quando a gente faz auditoria, a gente faz auditoria em dados, exceto várias, raras exceções, você faz auditoria em código, mas, normalmente, a auditoria é em cima de dados. Backup é em cima de dados. Os escândalos da NSA, os escândalos do Facebook, os escândalos do Google, foram todos por causa de dados. Então, dados são mais importantes que software hoje em dia. E isso é importante, porque nenhuma linguagem vai te proteger de ter um dado inconsistente. Nem Ruby, nem uma linguagem com uma tipagem muito bonita, nem uma linguagem super segura. Sempre você vai poder fazer um update na tabela. E, falando em update, uma coisa legal também da gente começar a pensar no futuro é migrar para uma estrutura mais imutável de dados. Por exemplo, caso de notas, de novo. Tenho um aluno, e ele tem uma prova, ele tirou seis. E aí, uma outra aluna tirou seis, os dois estão reprovados. Aí, o aluno voltou para casa no dia seguinte, chegou para o professor e falou, professor, você corrigiu errado essa minha pergunta. Aí, o professor olha e fala, é, realmente, corrijo errado. Se você fizer um update na tabela, você perdeu o histórico. Agora, o ideal seria você ter uma outra tabela, uma tabela auxiliar com correções, em que você fala, beleza, o meu update original era seis, tenho uma correção aí para oito, por exemplo, e aí você agrega essa galera toda para fazer a sua query de média. Percebeu que a média já não ficou tão simples. Já começa a fazer sentido ter um objeto separado para ela. E um outro ponto importante disso é que, hoje em dia, as pessoas têm acesso a dados muito fácil. Então, o aluno que tirou seis vai chegar para o diretor e falar, pô, mas o professor me deu seis, deu seis também para o outro aluno, e eu fui reprovado, ele foi aprovado. Então, é legal você ter essa restabilidade para você não levar um processo. Basicamente, é isso. E, ok. Outro ponto, e é o último ponto de Ruby aqui. Quando a gente tem um sistema, a história é sempre assim. Você tem um sistema muito bonitinho, funciona, tem a tabela de pessoas, está funcionando, e, de repente, você vai implantar em um cliente e o cliente fala, não quero a tabela de pessoas, meus dados são sigilosos e tudo mais, você tem que bater no nosso API e buscar as pessoas. Você nunca vai ter acesso a isso, e, por contrato, a gente não pode replicar isso para outro lugar. Claro que você nunca vai falar para um cliente, ah, então, beleza, não vou implantar em você, vou perder dinheiro, não vou implantar o sistema em você. Não, você vai fazer um ponto de extensão. O que muitas vezes a gente faz, porque é conveniente, é a gente põe um macaquinho lá, na nossa extensão, e costura um pedaço de código, e fala, beleza, agora, ao invés de buscar na minha tabela de pessoas, para esse cara aqui, busque em outro cara. Beleza. Então, você vai implantar uma versão do sistema do cara, que vai ter umas classezinhas a mais, que vão dar um require, e vão fazer um patch desse cara. Só que isso cria uma dependência direta entre a implementação e a extensão. É difícil você testar um sem testar o outro, e é difícil você testar os dois em paralelo, no mesmo build, porque quando você fez o patch, já era, você perdeu o código antigo, não tem como você voltar. Não tem como você desfazer um monkey patch. Pad reasoning, o que significa isso? Você está em uma linha de raciocínio, e aí você fala, mas espera aí, isso não é isso que está acontecendo em produção. E aí você tem que descobrir que tem um require, que é feito de uma forma bizarra, que aquele require reescreve aquela sua função. E outra coisa, se tiverem vários requires que reescrevem aquela sua função, se você mudar a ordem deles, você vai ter completamente diferente, então é tudo super imprevisível. Qual que é a solução disso? Injeção de dependência. Injeção de dependência, normalmente a gente ouve falar daquela coisa de Java chata, do tipo, putz, tem que fazer um XML imenso, aí você usa um framework complexo, e dá um monte de zoeira. Não, injeção de dependência em Ruby é uma coisa muito fácil, na verdade. Eu tenho aqui uma classe chamada sumObject, porque eu tenho uma muito boa ideia para nomes. E eu tenho aqui o client1 extension, porque eu também tenho uma ideia muito boa para nomes. E aí, ao invés de usar sumObject.new, eu vou usar esse cara aqui de baixo, instantiate client1 sumObject. Beleza. Quem que é esse cara? Quem que é esse instantiate? Como é que isso funciona? Como que eu configuro isso? Eu posso ter uma única base de código, uma única base de código para todo mundo, e aí criar um YAML desse jeito. Falar que, ah, para o client1, o sumObject vai virar o client1.ext. E aí, quando você for implementar isso, você implementa de uma forma mais ou menos assim. Você tem um método instantiate, que recebe um client, e a classe que ele deveria instanciar é usar argumentos para o new, e um bloco opcional. Beleza. Lê o YAML, desse YAML, pega o client, ou um hash vazio, pega a classe to s, pode vir nulo. Então, você tenta fazer um constantize dela, pode vir nulo. Se vir é nulo, então é a classe original. E aí você instancia ela. Beleza. Super bonito, super legal. Você fez um YAML que injeta dependência, e você resolveu todos os problemas de monkey patch da sua vida. Não, não exatamente. Mas a ideia é que não é muito difícil. Você tem outros containers em Ruby também que você pode usar. Você pode implementar uma solução. E existe uma coisa que a gente deixa de usar bastante em Ruby, que é isso aqui. É um mixing para instância. Então, tem uma classe, some class, tem um extension point. Eu instanciei a minha classe aqui, e eu estendi só essa instância com o extension point. Isso é riquíssimo, porque você pode fazer o que você quiser dessa maneira. Tipo, eu tenho um JSON, mas aí tem um cliente meu, um cliente, que ele não quer renderizar JSON. Ele quer renderizar JSON, mas no formato binário. Lindo isso. Você põe um extension point, que chama o super, e gera um binário. Aí tem um outro cliente que é mais louco ainda, que ele fala, beleza, eu quero o JSON em binário, mas eu quero que isso vire string e volte para dentro do JSON. Beleza, você põe dois pontos de extensão aqui. Um que gera o binário, então você aproveita esse cara e põe um outro cara aqui, que transforma o binário dentro do JSON. Dá para fazer. Então, você só usa .tojson, você faz o que você quiser, a zoeira que você quiser, customiza no tempo de execução, então você não precisa ficar se preocupando em design de forma alguma, e funciona. e essa história do JSON com binário dentro dele, não sei o que lá, eu não inventei. Então, enfim, é triste. Beleza. Então, aproveitando que a gente está falando de Ruby, OpenStruct. O que é um OpenStruct? É um hash que tem as vantagens de hash. Você não pode chamar .key, você não pode chamar .value, você não pode chamar fetch, você não pode chamar map em cima dele. É meio difícil de argumentar de por que usar um OpenStruct. Idealmente, você vai usar um struct. Por quê? Ele vai dar um no method exception se você tiver usando um getter ou setter. É muito fácil quando você está fazendo o código em produção, você ao invés de escrever client, você escrever, sei lá, ciente, e aí você tem um exception de nulo em algum lugar que você não tem a menor ideia de por que, e aí você vai trackear e descobre que foi um typo. Então, é melhor você ter esse typo bem no começo e não lá perto do fim. Então, OpenStruct não é uma boa coisa para se usar. Send, public, send. É impossível quando você usa send ou public send de saber quando um método, e por um método, estou falando qualquer método da sua classe, qualquer método dos seus objetos, do programa inteiro, é impossível você saber quando ele é usado, como ele é usado, de que forma e por quê. Então, tentem evitar, se possível, eliminar isso do seu código. E aí, vale a pena parar um pouquinho aqui para pensar num caso de uso que aconteceu comigo numa empresa. quando você tem um código que ele não é usado, ele tem que ser deletado do seu sistema. Isso é uma regra. Isso não é tipo, ah, não, é bom porque aí... Não, não é bom, é obrigação. Eu tive um cliente que eu trabalhei uma vez, que a gente tinha um serviço que renderizava lá umas compras e ele tinha um código morto. Tinha uma rota para esse código morto aí e tudo mais, mas, enfim, eu peguei o projeto no meio do caminho, ninguém documentou nada e esse código já não era executado há muito tempo. Beleza. Ok, a gente não tinha profiler, claro, porque, enfim, a vida seria muito bonitinha se a gente tivesse isso. Então, não tinha rastreadibilidade nenhuma daquilo ali e um dia alguém chegou e usou um cliente antigo que batia na nossa API nesse método antigo e esse método antigo fazia uma coisa super, super, super inocente. Comprava todos os produtos do catálogo. Só que era um produto alto de catálogo de staging, então não tinha problema quando a pessoa implementou. Foi para a produção, comprou todos os produtos do catálogo de produção. Várias vezes, porque, é claro, a pessoa clicou lá, viu que demorou muito para abrir a tela e continuou clicando, porque é assim que os usuários fazem. Eu estimei um prejuízo de aproximadamente 250 mil reais nessa brincadeira de um código morto. Mas, enfim, não aconteceu porque o nosso chefe conseguiu conversar com o fornecedor e falou, olha, são compras em questão de segundos, milissegundos de distância de um para o outro. Não foi a gente, foi automático, tudo mais, então tudo bem, ficou por isso mesmo. Mas existe um bug que é considerado o bug mais caro da história, depois vocês procuram na internet, tem, acho que é tipo, the most expensive bug que é um caso de um sistema de trading que tinha uma feature flag que era configurável de alguma maneira, as pessoas fizeram um deploy de uma nova versão, aí depois, deu ruim, fizeram um rollback, deu ruim, essa feature flag alguém desativou, enfim, e começou a fazer um monte de trading errado, tiveram que tirar o sistema do ar e tiveram prejuízos de milhões de dólares, obviamente não reembolsáveis. Então, assim, um código legado, um código que não é usado, ele não é uma coisa tipo, ah não, vou deixar aqui porque não está fazendo mal a ninguém, ele faz mal, ele polui o seu código e é importante. E com o send, public send, é impossível você saber quando que é seguro você deletar um código. A maior parte das vezes a gente vê public send, send usando para escopos, mas se você está usando para escopos, você provavelmente está buscando alguma coisa no seu banco de dados, então é melhor você colocar a sua variável direto na busca do banco de dados, ao invés de você usar isso para chamar um método. E por fim, instância eval, classe eval é uma pergunta de por que você vai usar isso. O SQL, mapeador de banco de dados, usa bastante instância eval e classe eval. E às vezes é bem ruim, porque você tem um método que com instância eval ele resolve para o método interno, mas você queria, na verdade, é uma variável que está do lado de fora, então você tem que ficar renomeando a variável para as coisas funcionarem. É meio complicado. Então, de novo, não tem necessidade. É basicamente passar um bloco, um parâmetro a mais e você usar parâmetro ponto alguma coisa. resumindo bastante, não use padrões que só existem na sua linguagem como fator decisivo no seu design. Isso significa, não use dinamismo extremo, ou seja, um método que retorna dois, três, quatro tipos diferentes. O ActiveRecord, em muitas versões atrás, o Errors, se você tinha um erro, devolvia uma string. Se você tinha dois erros, devolvia um array. E se você não tinha nenhum erro, devolvia um layout. Então, assim, era horrível. Você tinha que ficar fazendo type check em runtime para saber se o negócio estava lá ou não. E você nem podia usar aquele array.wrap para transformar tudo em array sempre, porque senão você ia ter um array com um nulo lá dentro. Isso talvez valha até a pena para falar de nulos. Tente evitar retornar nulos em métodos. Porque nulo em Ruby é um niletype, é um outro tipo. Então, de certa forma, também entra nesse caso de vários tipos diferentes. Você vai ter que checar muito menos nulos se você não retorná-los em primeiro momento. Outro ponto, metaprogramação. Ou seja, dynamic call, class creation, quando a linguagem suporta macros, tente não usar isso como design. Tente usar isso só se você precisar em runtime, mas não como forma de design. É importante, porque assim como o próximo item, tipagem estática exótica, não sei se alguém trabalhou com escala, mas se você trabalhou com escala, tem uma lib de escala chamada shapeless, e aí tem outras bibliotecas, tem outras linguagens também, por exemplo, tem idris, tem agda, que são linguagens que tem uma tipagem super poderosa. Se você usar isso como elemento de design, você vai estar se enganando de que o seu sistema não vai ter bug em produção e que os seus dados vão estar consistentes o tempo todo. Isso não pode ser fator decisivo no design, isso tem que ser fator decisivo no código. Então, quero um código que eu não posso passar a erros de tipagem, beleza, vou usar uma linguagem que tenha uma tipagem legal. Mas não tipo, beleza, esta linguagem vai me proteger de todos os erros porque ela tem uma tipagem legal e eu vou fazer o meu design pensando nisso. Não é bem verdade. E concentre-se nos dados, basicamente, o que eu falei o tempo todo. Lembre que os seus dados são mais importantes do seu sistema. E finalmente, não se iluda, cuidado com ferramentas externas. Por exemplo, você tem o CodeCoverage, você tem o Linter, no caso do Ruby, você tem o Rubocopy, no caso de Closure, você tem o LintistWord, que na minha opinião é o melhor nome de Linter ever. E, enfim, você tem ferramentas de CodeQuality, como por exemplo o CodeClimate. Cuidado com essas ferramentas porque programação não é um negócio que está resolvido. Não é uma coisa que você já tem a fórmula certa que você chegando naquela fórmula você faz o melhor código ever. Porque se fosse assim, o que você iria fazer? Seria escrever as suas causas de teste, mandar um algoritmo de aprendizado de rede, um aprendizado de máquina aprender qual é a melhor forma de fazer aquilo ali, passando nos Linters e pronto, o seu código está pronto. Então, não há uma solução. Não existe uma fórmula correta, exata para fazer código. A gente ainda não descobriu isso. Eu espero que a gente não descubra porque senão todos nós ficaremos tristes porque a gente vai perder emprego. Mas, enfim, tente lembrar sempre disso. não acharam essa solução. Se não acharam essa solução, significa que essas ferramentas que fazem análise estática do seu código, elas vão te mostrar que o seu código está razoavelmente correto, batendo com um número de estilos, com alguns problemas que eles não têm, só que mesmo assim você pode se enganar. Por exemplo, tamanhos de classe grande. Aí você fala, vou criar um mixin, vou criar um concern, vou criar um subclass. adiantou nada. Você continua com a tua classe grande, fazendo coisas demais. Só que agora ficou pior ainda, porque para você entender aquele seu código, você vai ter que abrir quatro arquivos, ao invés de um só. Então, se você tem um arquivo que tem 400 mil linhas e você separa ele em vários arquivos de 100 linhas, a lógica ainda está distribuída nessas 100 linhas, nesses 400 mil arquivos. Outro ponto, tamanhos de método grande. Aí você fala, beleza, vou separar em dois. não é uma solução. Pensa em como que é, por que aquele teu método está grande? Ele faz coisas demais? Se ele faz coisas demais, talvez esteja na hora de repensar o seu design. Por exemplo, ele faz, salva no banco, manda um e-mail e manda uma mensagem para o Kafka. Poxa, talvez esteja na hora de você pensar em uma régua de comunicação, ao invés de usar um método que faz tudo isso. E finalmente, 100% de coverage de testes não vou ter bug. isso é uma ilusão. A gente sabe que qualidade de teste conta tanto quanto qualidade de código. E principalmente, não tente travar o seu CI ou alguma coisa assim para ter, sei lá, certa porcentagem. Porque quando você obriga uma pessoa a fazer alguma coisa, ela faz só aquilo que é necessário para a ferramenta te dar um ok. Então, não adianta nada, sabe? Você vai fazer um teste que vai ser uma coisa horrível só porque você precisa colocar isso em produção ontem. E você já está um dia atrasado. Então, basicamente, é isso. E um último ponto sobre essa parte de coverage, lembra que quando você tem microserviços, os testes mais importantes são na comunicação entre os serviços. Então, coverage alto talvez não garanta muita coisa. Quando você tem, digamos, sistemas que são muito paralelos, embora em Ruby a gente não tenha muito esse problema, por motivos errados, mas tudo bem, se você estiver em J Ruby, por exemplo, e você tem sistema paralelo de verdade, assim, rodando em multitread, a maior parte dos testes não pegam isso. Então, de novo, você não tem tanta segurança assim. Então, cuidado, não se iluda com essas ferramentas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Vou deixar aqui uma citação do Kent Beck. O meu nome é Maurício Zabo, ou Tchabo. O meu blog está com mauricio.zabo.link e meu Twitter está aí, LinkedIn, Instagram, essas coisas todas são variações desses caras. Valeu, obrigado. Obrigado.